8 de março, Dia Internacional das Mulheres. A origem dessa celebração nasceu da manifestação que Tesselans e Nova York fizeram em 1857. Reprimidas, elas foram trancadas na fábrica que logo após foi incendiada, matando 130 mulheres nesse ato. Em 1975, a ONU decidiu homenageá-las, decretando todo 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. Legenda por Sônia Ruberti